O senhor foi um dos grandes combatentes na época da ditadura militar. Que lembranças o senhor traz desse tempo? Qual é a época que você desejava que eu explicasse melhor? Desde o início do golpe, quando o senhor estava em São Paulo. Ah, sim. Bom, o golpe foi dado em 1964. Eu fui nomeado bispo em 1966. Porque, portanto, quando eu cheguei ao Rio, eu li nos jornais que o governador do estado de São Paulo estava deixando a cidade. Porque o cardeal Mota tinha dito para não derramar sangue. Eu vinha para São Paulo, o cardeal Mota já estava na parecida. Era o cardeal Rossi que me recebia como bispo auxiliar. Então, no começo, a luta parecia uma luta muito simples. Só que eu cuidava do carandiru. O carandiru é presa tornada vida. Quer dizer, tinha tantos presos lá dentro que a gente muitas vezes se dizia injusto. Mas, sobretudo, tinha 51 mulheres que eram cuidadas. Eram guardadas pelas irmãs da ação pastoral. As irmãs que ainda cuidam hoje dos presos. Depois, então, um dia aconteceu que prenderam um juiz lá dentro. O juiz se cuidava dos presos. Aí o antigo governador chegou e falou a mim, junto com o meu médico, que era cunhado dele. D. Paulo, o senhor não quer cuidar para soltar um juiz amigo dos presos. Aí começou todo o trabalho e ia prolongar-se até ao final de 1986. Portanto, durante 20 e... 64 até 86, 42 anos, né? É, 64. A 64, eu cheguei a 66, participei praticamente de tudo. E dei a vida para que o povo tivesse vida. Passada a ditadura, o senhor acredita que hoje a democracia no Brasil está constante ou ela ainda corre um risco de sofrer alguma alteração? A democracia nunca é constante. Eu estudei a antiguidade grega, no quinto século havia a democracia em Atenas e em Esparta, a ditadura. E os dois se encontraram, a democracia produziu os melhores talentos, como Sócrates, Platão, Aristóteles, enquanto que a ditadura não produziu nada que permanecesse. Então, a democracia tem o poder de acordar o povo e fazer com que o povo colabore. Se não faz isso, que o povo viva em paz, possa colaborar. Então, a democracia também não dá certo. Nas últimas eleições, em 2010, a igreja teve um papel, temas importantes como o aborto foram debatidos com muita frequência em toda a imprensa. O senhor é a favor do papel da igreja nesse processo eleitoral? A igreja sempre deve dar orientação e força para aqueles que lutam em favor do povo, em favor de sua caminhada unida até ao fim. Então, a igreja está cumprindo o seu papel como ela está fazendo no dia de hoje. E como é que o senhor vê o papel do Papa à frente à igreja? O Papa sempre é o chefe da igreja e a gente pode, às vezes, não ver todo o bem que ele está fazendo, mas tem que apoiá-lo pela oração, pela fé e também tem que apoiá-lo toda vez que é preciso para que a igreja encontre o caminho da verdade, da justiça, da solidariedade e da paz. Em 89 anos de vida, 65 anos de sacerdócio, o senhor sempre fala que fez a opção pelos humildes. Tem alguma coisa que o senhor se arrepende na sua vida? Eu me arrependo de uma coisa. É de não ter feito bastante. Para que o povo possa tomar a sua história na mão e fazer com que todo mundo tenha o suficiente para entender a vida, para levar até Deus e para levar a vida, sobretudo, em comunhão. para assim chegar a realizar o plano universal de Deus para o mundo e para todos aqueles que querem a eternidade feliz. Eu vi que tem um livro ali, Corintiano, Graças a Deus. O senhor é um daqueles apaixonados pelo timão? Eu sempre fui corintiano, só que os corintianos têm que saber que nós temos que conviver na paz e na alegria. E em lugar daquele grande sinal corintiano, agora tem um pequeno sinal do lado, e depois o Papa Paulo VI do Conselho Comédico Vaticano II, que diz que todos os povos têm que colaborar para que se encontre uma paz definitiva para o mundo. O que é difícil, mas é sempre desejado por Deus, é sempre desejado por aqueles que são bons. Muito obrigado por sua entrevista. Sempre. Uma grande bênção para vocês e a alegria de estar junto com a Canção Nova. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém.